O Brasil é metade de ouro no voleibol É a festa do voleibol brasileiro, é a festa de Jaqueline e Sandra Vai que assuma que acabou, é ouro no Brasil Lançareias da Grécia, vamos Cielo, vamos Cielo, é ouro, é ouro no Brasil O nome é histórico da matazão brasileira É ouro O Brasil é metade de ouro Que maneiras, acabou A matazão para o Brasil O Brasil conquista a medalha de ouro, lançadoras As meninas brasileiras finalmente realizam seu sonho Um dos jogos mais inacreditáveis da história olímpica Que momento é esse? Você está pronto para viver essa emoção em casa? O Brasil é um dos jogos mais inacreditáveis da história olímpica